Fala pessoal, eu quero mostrar essa linda casa em menos de 60 segundos, hein? Fica aí, acompanha comigo! Bom, vamos começar aqui com essa sala com piso em porcelanato, teto rebaixado em gesso. Passamos agora pela cozinha e vamos para os quartos, hein? Primeiro quarto à esquerda. Olha o tamanho desse quarto, muito bom, muito planejado. O segundo quarto também mantém o tamanho. Percebe que toda essa casa é bem feita, bem acabada. Terceiro quarto agora. E esse banheiro social. E o preço dessa casa está sensacional. Essa casa não dura no estoque. Vem aqui comigo rapidinho que eu quero te mostrar a área de serviço. Fica aqui, ó, pertinho da cozinha. Essa é a área de serviço, pessoal. Bom, essa casa fica no Colina Verde 2. Quer mais informações? Entra em contato conosco. Tchau. Tchau. Obrigado.